Tudo bom pessoal, tudo bem? Estamos aqui eu, o Gentil Saraiva, professor do Clube do Pandeiro de Porto Alegre, a Ana aqui também, a Ana Dias, que coordena o Clube do Pandeiro da Zona Sul, né, e também dá aula aqui com a gente, os professores, eu, o Zé do Pandeiro, né, do Clube do Pandeiro, que completou 14 anos esse mês de outubro, 14 anos de atividades ininterruptas, tá? Nós queríamos dar um pouquinho, fazer, responder sobre o nosso encontro que teve, que foi maravilhoso, agradecer a todos que tiveram presentes, todo o público, todas as pessoas que estiveram no Pandeiraço, no Quinto Pandeiraço Popular, Encontro Municipal de Pandeiros, que foi realizado agora, dia 14, na Casa de Cultura Mário Quintana, na Sala Sérgio NAP II. A gente trabalhou muito para conquistar esse espaço, conquistar esse encontro, esse festival, que teve um caráter nacional, né, que teve um caráter nacional e internacional também, e estamos aqui na Casa de Cultura prestando contas. Uma das... e graças a isso, a gente não teria condição se não fossem nossos apoiadores e as pessoas que deram todo o apoio para nós, né, às vezes até financeiro, mas deram todo o apoio para nós para que a gente realizasse esse evento, que para o ano que vem a gente promete grandes coisas para ele, né, melhorar ele. Então, queria agradecer primeiro ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, tá, ao SEDAC, né, Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, que nos ajudou muito, junto com a Casa de Cultura Mário Quintana, na pessoa da diretora, de todos os pessoal do Serviço de Comunicação da Casa de Cultura, que foram muito bons para nós, aí, divulgaram bastante para a gente, né, a gente saiu em vários sites aí, tudo, né, na pessoa da Germana Conva, né, muito obrigado Germana, né, por ter cedido o espaço para a gente, foi maravilhoso o nosso evento, tá. A coordenação de música na pessoa do Elton Saldanha, a coordenação de música do município pela Secretaria Municipal de Cultura, tá, que também esteve aí no evento, ajudou a gente, divulgou bastante também o nosso evento aí, a coordenação foi um dos primeiros que a gente foi falar e nos deu várias dicas de como fazer o evento, tá, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Secretaria Municipal de Cultura, né, a Prefeitura, o nosso Prefeito Melo, muito obrigado, tá, dando esse apoio para a gente aí no evento, o Quinto Pandoraço. A Karen Santos, vereadora Karen Santos, que teve aí também no evento, no seminário, que a gente tem grande diálogo entre ela lá e estamos iniciando, assim como outros da bancada, da Câmara de Vereadores, para a gente implementar o Dia Municipal do Pandeiro, né, em Porto Alegre, estamos estudando a data ainda, mas provavelmente entre o dia 14 ou 12, né, de outubro, estamos ainda vendo a melhor data, que tudo possa acontecer com o tempo, tem que, ainda tem que dialogar com a comunidade artística e todo o pessoal aí, para a gente ver se consegue implementar isso, para depois implementar ela no Estado, para depois a nível nacional, né, ao Socimpro, a sociedade dos compositores, escritores de música, né, que nos deu um apoio financeiro e sempre apoiou a gente, tanto no Bloco do Zé, sempre tiveram junto com a gente, o Socimpro, sociedade a qual todos os artistas deveriam ser afiliados, uma sociedade vinculada ao ICAT, para arrecadação de direitos a nível nacional e internacional, Socimpro, muito obrigado, tá? Ao Chico Pinheiro, nosso fotógrafo amigo, que veio aqui e se disponibilizou para fazer todo o registro, né, físico de fotos e vídeos, esteve aqui, sempre está acompanhando a gente, ao Chico Pinheiro e ao Bloco, um giro pelo centro de Porto Alegre, um giro pelo centro histórico, muito obrigado por estar aí com a gente, imagens maravilhosas, a gente convidou, a gente tem agora um portfólio gigantesco de tudo que se tem, para poder melhorar no ano que vem. E ele toca pandeiro também. Também, nosso aluno aí de pandeiro, né, ao coletivo SP pandeiro, na pessoa do Gideão, tá, Gideão Santos Souza, Gideão Souza, né, Gideão Souza, que a gente conseguiu botar ele no telão e ele teve lá no seminário contribuindo para, só para melhorar, né, só para contribuir, todo mundo adorou ele aqui em Porto Alegre, acho que as pessoas não conheciam que o pandeiro era tão grande no Brasil, no exterior, não conheciam, pensavam que era só a gente que estava dando, não, não, muito mais no Brasil, no Rio de Janeiro, tudo que é lugar tem, Curitiba tem, tem tudo que é lugar no Uruguai, na Argentina, existe clubes de pandeiros espalhados pelo mundo inteiro e a gente está se tornando uma força e uma potência, tá, para poder exportar para o mundo e para tudo. Então, ao clube coletivo SP pandeiro, Gideão, muito obrigado aí, tá, por tudo isso, tá, e pela tua participação. Ao grupo Zimba de Capoeira de Angola, que tem coletivos também espalhado em muitas capitais do Brasil e também do exterior, uma pessoa do Boca do Rio, nosso amigão, mestre do Boca do Rio, tivemos um probleminha de comunicação com ele, não deu o pé da gente se comunicar, se não me engano, ele estava viajando e houve uma falha de comunicação, até a gente pede desculpas para ele por toda a falha que a gente possa ter cometido, mas a gente tentou ao máximo, mas não está esquecido, não, a gente vai procurar ele lá e vamos até onde ele estiver e nós estamos à disposição para qualquer coisa que ele possa requerer da gente aí do Clube do pandeiro de Porto Alegre, a gente está junto, tá, e no próximo a gente vai melhorar isso aí, ele é nosso convidado para o ano que vem, tá, convidado especial, Boca do Rio, grande mestre de Capoeira, que eu tive a oportunidade de conhecer, há muitos anos atrás aí, tá, no mesmo grupo, né, uma atividade que a gente fez junto com o Serrote Preto, ao Rio Pandeiro, na pessoa do Tadeu Campani, tá, Tadeu Campani, que veio, se disponibilizou, viajou do Rio de Janeiro até aqui, foi uma pessoa fundamental e crucial para a realização do evento, graças a Deus ele teve aí, graças a Deus, todo mundo gostou dele demais, das atividades, conhecer, ele tem muitas sedes lá e trabalha com muitos pandeiros, ele tem uma qualidade a mais de nós aqui, e acho que tem muita gente, que ele faz excursões por todo o Brasil e exterior, né, a primeira excursão que ele fez foi para Roma, na Itália, né, agora ele tá no Amapá, né, conhecendo Amapá, já foi para Pará também, então ele é, ele faz turismo cultural, Maranhão, Maranhão, turismo cultural, né, que é uma coisa que a gente, quando sai para turismo, a gente vai sempre conhecer os mesmos lugares, pois tá, o turismo é muito caretinha, e o que ele faz é turismo cultural, vai aonde tá a cultura popular, ele leva as pessoas dentro do turismo que ele faz uma vez por ano, né, as aulas dele são anuais lá, uma vez por ano ele leva os alunos dele para conhecer o Brasil e a cultura, essa imensa riqueza do Brasil todo, que é a cultura popular, né, do Brasil, tá, então muito obrigado, Tadeu Campani tá aí, grande mestre, e se Deus quiser a gente vai estar junto também no Rio Pandeiro, e também a gente vai estar em outubro do ano que vem aqui. A pessoa também do Pandeiro, que é o nosso co-irmão aqui, as oficinas co-irmãs do Pandeiro, no 512, junto com a Tayhane Martins, que teve aí o Feijão, né, o Guilherme Sanches, o Feijão, que teve aí o nosso muito obrigado para vocês que estiveram aí, ano que vem a gente pretende melhorar essa questão e de repente fazer oficinas descentralizadas, né, em outros espaços, e vamos procurar o espaço do Pandeiro, Pandeiro, para realizar oficinas lá, com tudo pago, com cachê direitinho para todo mundo, para oferecer o melhor, e que só a gente possa oferecer essas oficinas com esses grandes amigos que tiveram no seminário aí, então pode ter uma oficina do Zé da Tegueira, uma oficina com o Gideão, uma oficina com o Boca do Rio, uma oficina com todo mundo aqui em Porto Alegre, né, e culminar com isso, né, o Pandeiro. Ao espaço Ubuntu, que abriu as cotas para receber o Clube do Pandeiro da Zona Sul, né, que a gente oferece as oficinas nas terças de noite, que é mais um espaço para trabalhador, né, para o pessoal que trabalha durante o dia, e não tem a noite, né, então fica naquele, aquele, né, tem de noite, sempre me perguntaram se tem de noite, então houve a possibilidade de fazer com a Ana, ela pode falar depois um pouco mais sobre o espaço dela ali, não pôde falar lá, porque não deu tempo, né, para a gente, não pôde falar um pouco mais do espaço dela lá, mas tá, né, para falar ali agora, recebeu, dentro do seminário ela recebeu o diploma dela, né, o diploma de formação extensiva do Clube do Pandeiro, né, que é quem fica um ano, dois com a gente, que aprende, que leciona, que aprende todas as nossas teorias musicais, que tem um pouco mais de desenvolvimento, então é um prêmio por notório saber, reputação ilibada e pela prática, né, pela prática extensiva, né, então é um curso extensivo, não é para quem apenas já toca bem ou não toca bem, também tem que aprender a nossa prática, o jeito que a gente dá aula e pratica aquilo do nosso jeito, né, senão não adiantaria, então muitos dos nossos alunos recebem esse diploma, então não é a primeira, o Gentil recebeu junto com a Suzete, no outro panderaço que teve no quarto, que foi aqui embaixo, nós estamos na Casa de Cultura Marquintana, né, então, e outros alunos tiveram, né, o César, o Recebeu, o Renato, o Thiago, o Recebeu, né, tinha outros ali que a gente era para ter dado, mas o guardado, não pude trazer hoje, a Preto Produtora, que, né, a nossa produtora, o nosso CNPJ, que organiza e gerencia todas as nossas, as nossas, as nossas atividades, todos os nossos projetos que são vinculados ao Clube do Bandeiro de Porto Alegre, né, nós estamos na nossa turma de número 150, né, turma significa não é aluno, no aluno a gente tem mais 3 mil, né, a gente possui mais 6,5 milhões de acessos na nossa rede social, essa aí que você está vendo esse vídeo aí, a gente tem 6,5, são 16,5 mil inscritos na nossa rede, tem 16,5 mil inscritos no YouTube Preto Produtora, só no YouTube, né, então a gente tem muito, hoje tem um volume muito grande de ações, né, queria agradecer ao Secretário de Cultura, Henri Ventura, Elton Saldanha, Karen Santos, Mestre Ratinho, Mário Pirata, que teve com a gente aí, o Augusto, Mário Pirata, que veio dando toda essa explanação, sempre usou o Bandeiro, todos os meus primeiros alunos que teve aí, o Mário que veio aí, abrilhantou a festa, ele é um cara muito conhecido pelas crianças, então se a gente pretende fazer o clubinho do Bandeiro no ano que vem, dividir melhor isso aí, porque a gente usou um dia inteiro, né, isso aí dá um pouco estafa, né, fica cansativo para as pessoas, o ano que vem a gente pode usar um final de semana e outro final de semana, e dividir isso aí, então ter o espaço, o clubinho mais para as crianças no dia 12, quem sabe, né, com o Mário dando aulas, o Mário é um cara que já deu mais de 250 aulas para todas as escolas municipais de Porto Alegre, então ele tem o domínio do Bandeiro, da poesia, e de lidar com as crianças, são ginásios inteiros de crianças, em colégios particulares e público que ele dá, né, então ele tem um legado muito grande, né, na atividade infantil. Ele esteve aí desde o primeiro pandeiraço em 2012. É, e em todo o estado do Rio Grande do Sul ele faz isso, né, em todo o estado, não é só no município, então a gente pode focar um pouco mais no Mário, tentar ele com o pandeirinho dele, colocar as crianças, né, aí a gente recolhe um pouco para deixar também as crianças sobressaírem, eu vi que teve ampla participação das crianças, elas ficaram esperando isso, e a gente teve um dia só para realizar tudo, né. O Mário, o Tadeu Campani, o Feijão que eu já falei, a Tayhã que veio aí, Tayhã, muito obrigado por estar aí, tá. Zé da Terreira, Zé da Terreira, tá, muito obrigado pela tua participação, um dos fundadores do Teatro Libertário em Porto Alegre, né, o Zé que me ensinou também a tocar pandeiro, dedão, frente e punho, eu fiz com ele, graças a ele. Tá, esteve presente desde o primeiro pandeiraço também, né. E esteve desde o primeiro, o Zé, fantástico, né, o Zé, ele é uma pessoa muito carismática, tem a chave da cidade de Porto Alegre, tem grandes prêmios da cidade de Porto Alegre, e merece toda a nossa consideração. Muito obrigado, viu. Gideão, eu já falei, muito obrigado, queridão, Boca do Rio, Elojaque, Elojaque, o rei do forró no Rio Grande do Sul, com a banda Maria Bonita, um dos fundadores da Associação dos Produtores do Rio Grande do Sul, tá, me ensinou muito, que eu sei, em matéria de pandeiros, esteve de tarde aí, não pôde vir de manhã, mas teve de tarde, ele é um cara que muito incentivou o uso do pandeiro no forró, aqui no sul, e ele começou o forró junto comigo, no Manara, então, essa questão do forró no sul, né, por que forró no sul? Porque a gente viu a necessidade do forró no sul, né, das pessoas do sul ter acesso ao forró, a coisa toda que nós não somos estritamente porto-alegrenses ou gaúchos, nós somos brasileiros, né, nós somos do Brasil, tá, então, também fizemos parques do Brasil. O feedback da pesquisa que a gente teve, a gente fez uma pesquisa através de quatro ou cinco perguntas, né, sorteamos algumas aulas pela pesquisa, então, em plena atividade, essa pesquisa nos deu muito retorno positivo, não teve nenhuma, só teve palavras boas, das pessoas querendo mais, querendo mais, ampliação, a palavra ampliação, a palavra de aumentar, a palavra de ter sempre, muitos elogios com todos os mestres que estavam ali, eu recebi pela pesquisa que a gente fez, então, a gente incluiu um pouco de tecnologia a nossa atividade ao banderaço, a tecnologia, né, então, foi muito bonito, porque não ficou só na atividade lúdica e prática, também teve atividade de novas tecnologias, né, da economia criativa que nós colocamos no nosso evento, né, na formação de novos polos culturais, como incluir a tecnologia, a percussão gaúcha, né, a percussão, que é uma das atividades que a gente está tentando trazer para o ano que vem, né, novas tecnologias para a percussão, pensar um pouco mais na participação do papel do Estado na percussão gaúcha, de como se enxerga um plano de progressão artista para os músicos, artistas e todos os fazedores de artes do Rio Grande do Sul, e qual é a nossa participação que a gente tem no centro do país, na onde está o mercado cultural, como a gente está se fazendo representar o resto do país, se existe um plano de progressão para os nossos artistas aqui, né, que isso é um papel do Estado, cultura é um papel do Estado, cultura popular é um papel do Estado promover isso, frente ao Brasil e ao exterior, tá? Eu queria só relembrar o mestre Ratinho, mais uma vez, também sempre esteve presente, desde o primeiro pandeiraço, né, essas figuras históricas de Porto Alegre, e, deixa eu falar dos apoiadores, e junto aos apoiadores, que eu até passei aqui, mas deveria ter falado, agradecer também o de todos, ao restaurante de torno, que nos deu os almoços aqui, para pagar toda a comitiva que veio de vó, o pessoal, né, que depois do seminário, a gente foi comer junto aqui embaixo, onde a gente sempre come, né, então teve a pausa para o almoço, então a pausa para o almoço, a gente também acertou aqui com nossos parceiros, aqui do comércio local, né, acertou de alguns almocinhos, para o pessoal sair bem alimentado, para poder continuar as atividades de tarde, né, que foi o aulão e o cortejo, né, a gente fez de tarde, também de noite, a TVE, muito obrigado TVE, FM Cultura, da TVE ao Estação Cultura, né, que a gente teve também a TVE, sempre foi parceira da gente, nunca se mexou, ao Márcio Gobato, né, a menina da Estação Cultura, que produziu lá, a Elisabeth, a Elisabeth, muito obrigado Elisabeth, aí da Estação Cultura, do SECOM, Serviço de Comunicação do Estado, né, que colocou a gente lá no programa, de grande audiência, no meio-dia, que a gente pôde falar, a Ana foi falar lá, muita gente veio aqui, segundo a pesquisa, por causa dos amigos, e porque viu na TVE, não foi muito por a nossa divulgação nas redes, mesmo que a gente fortaleceu bastante a divulgação nas redes, mas eles viram por causa de amigos, conforme a pesquisa, que foi como eles ficaram sabendo, através de amigos, e através da TVE, né, essa aluna que veio hoje, através da TVE, a gente viu lá, muito obrigado a TVE, a FM Cultura também, que deu espaço para o gentil falar na FM Cultura, lá o Marcio Obato, e toda a direção lá da FM Cultura. Banda da Saldanha, Diogo, muito obrigado, Banda da Saldanha, que de noite a gente foi fazer o aniversário do Clube do Pandeiro, da Viriane, uma das nossas alunas aqui, também do Clube do Pandeiro, aniversário dela, então a gente fez o churrasquinho com fraternização, na Banda da Saldanha, que é muito conhecida aqui em Porto Alegre, né, Obrigado a Viriane, que sempre nos dá o apoio na comunicação, né, e isto, a nossa equipe, nós faz parte, nós quatro organizamos, em todo o evento, nós três aqui, e a Viriane Dara, que toca pandeiro também, e toca baixo, é baixista, musicista, né, nosso agradecimento, sempre, e? E, e aos pandeiros, Zezinho, Zezinho, Vanto Wilson, Vanto Wilson, muito obrigado, Vanto Wilson, pelos pandeiros, né, foi sorteado os pandeiros, o pessoal adorou, já vi que já aumentou um pouco mais o teu consumo aí, porque muita gente me procurou, e tu tá indicando lojas aí, eu não sei a facilidade que tu tem aí, mas tu tá indicando lojas, mas pra mim, né, e pelo que eu já tive de pandeiros na mão, e pesquisei, tu é um dos melhores luteiros de pandeiros, né, do Brasil, né, espero que tu continue, é uma luteiria pequena, né, é uma luteiria que ele faz, tem que fazer sob encomenda, que bom, que é pequeno, né, que bom. Grande qualidade, um cuidado sempre, obrigado, Zezinho, tem o teu pandeiro também, tá, muitíssimo obrigado. É, é, todo mundo recebeu muito bem o pandeiro, né, Zezinho e vai aumentar as vendas, com certeza, e tomara a Deus, que a gente possa até revender eles por aqui, tem a grande quantidade, que esse é o nosso objetivo, quando tiver a nossa sede, né, que estamos batalhando também, tem uma sede, pra gente ficar mais autônomo, quando a gente tiver a nossa sede, a gente vai ter a nossa lojinha, e a nossa lojinha vai ter instrumentos do, do, do Zezinho, tá, pessoal, alguma palavrinha ali? Eu só queria estender os agradecimentos, claro, a todos os nossos alunos, e a todas as pessoas que vieram e participaram, e fomos até o final, e fizemos o corteiro, até o gasômetro, então, ó, meu, muito obrigado, vocês foram fantásticos, porque sem vocês, a gente não tem evento, então, muitíssimo obrigado, tá, foi maravilhoso, obrigado, pessoal, coração mesmo, de coração, isso, fizemos um bloco, né, na verdade, o cortejo de pandeiro, virou um bloco de pandeiro, né, nós temos um bloco de carnaval, bloco do Zé, mas agora já temos um bloco de pandeiro também, tem, e ano que vem a gente vai ampliar isso aí, ano que vem está programado, de trazer do Rio de Janeiro, uma excursão, deve vir em torno, em torno de umas 80, 100 pessoas para Porto Alegre, do Rio de Janeiro, para fazer excursão com a gente, para fazer esse evento com a gente, e eu estou planejando outros lugares também, outras coisas, para trazer mais gente aí do interior, quem sabe aí o Grande Pelotas também, tá, ano? De minha parte, eu queria sim, como gentil, agradecer a todos, que participaram, que continuaram perguntando, e interessados em perceber quando ia ter de novo, a impressão de que já no outro, já no outro, no outro, no outro mês, nesse seguinte, se vier a ter, mas uma coisa que a gente está, já se ensaiando em fazer, são os flashmobis, né, e estar em alguns espaços, fazendo algumas intervenções, com o pandeiro, e sim, nós vamos convidar, nós vamos avisar as pessoas, nossos alunos principalmente, se nós estamos aqui, estamos ali, então, o grupo do pandeiro, vai estar mais na rua, mostrando para o povo essa cultura, e muito obrigada a todos pela participação. Tá, eu só queria encerrar com umas palavrinhas aqui, para falar sobre o clube do pandeiro, tá, de aniversário, e o CPPA é, sem dúvidas nenhuma, um dos maiores centros de estudos, pesquisa e difusão da música popular brasileira, fomentamos dezenas de iniciativas, de forma autônoma, com amor, força e garra, em tudo, representamos os arte-educadores, sambistas, a cultura popular, o carnaval, o teatro, e muito mais, e respeitamos a diversidade de gêneros, e faixas etárias, sem discriminação, nem preconceito, existimos verdadeiramente, na base cultural do povo, e sempre esbarrando em forças contrárias, que não entende nada, desse processo orgânico, de criação coletiva, diferente do convencional, vamos resistir, hoje, após 14 anos de atividades, possuímos um volume expressivo de dados, que mostra a qualidade de nossas ações, e por fim, possuímos como capital simbólico, milhares de contatos e redes, estabelecidas com o tempo, de escola, e da prática educativa, somos realmente uma grande força rítmica, pulsando e espalhando a medicina, musical, sintonizados em energias, vibrações e frequências, tá? Esse foi o quinto panderaço popular, de Porto Alegre, encontro municipal de pandeiros, e até o sexto panderaço popular, que será o ano que vem, em 2024, 2024, esperamos vocês, um beijo a todos aí, muito obrigado, viu? tchau, tchau, tchau.